Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui novamente com mais uma questão sobre equações do segundo grau. A questão diz o seguinte, assinale o item que apresenta uma solução para a equação x² menos 9x mais 18 igual a zero. Temos claramente aqui uma equação do segundo grau. Desejamos determinar o item que apresenta uma solução para a equação. Bom, se a gente já conhece um método para resolver a equação, a gente pode muito bem resolver a equação e depois verificar qual dos itens que apresenta uma de suas soluções. Mas, se a gente não conhece ainda um método para resolver, mesmo assim tem como a gente resolver a questão, mesmo sem resolver de fato a equação. E como é, professor, que a gente faz isso? Basta lembrar o seguinte, uma solução de uma equação é um número que, colocado no lugar da letrinha, vai tornar a equação uma sentença verdadeira. Em outras palavras, eu troco a letrinha x aqui por 1, faço as continhas e vejo se vai dar igual a zero. Se der igual a zero, é uma sentença verdadeira. Então, o número 1 seria uma solução. Se não der, não é uma solução. Então, vamos em frente, vamos utilizar esse método. Supondo que a gente não conhece ainda o método de resolver a equação do segundo grau. Então, vamos trocar. Onde tiver a letrinha x, já coloquei 1, aqui tem x², 1². Menos 9 vezes x, então é menos 9 vezes 1, mais 18. Bom, agora é só fazer essas continhas. 1² é 1 mesmo. Agora, menos 9 vezes 1 é menos 9. E ainda vamos somar com 18, não é verdade? 1 menos 9 dá quanto? Dá menos 8. Menos 8, ainda temos que somar com mais 18. Isso aqui vai dar o sinal do maior, né? Subtraindo, vai ficar quanto? Vai ficar 10. Então, se a gente troca o x desse lado esquerdo da igualdade por 1, vemos que o resultado dessa expressão é 10, não é zero. Então, 1 não é solução. Para que seja solução, ao substituir o número no lugar da letrinha, aqui tem que dar igual a quanto? Igual a zero. Então, vamos em frente, vamos testar o 2. Então, ficamos com 2², menos 9 vezes 2, mais 18. Será que vai dar igual a zero? Bom, temos que fazer as continhas, não é? 2² é 4. Menos 9 vezes 2, menos 18. E ainda tem mais 18 ali, não é? Ora, menos 18 mais 18 cancela, então vai ficar só 4. Conclusão, 2 não é solução. Não é não. Será que o 3 é? Bom, vamos em frente. Trocando o x por 3, ficamos com 3². Menos 9 vezes x é menos 9 vezes 3. Eu estou trocando o x por 3, não é? Então, mais 18 ainda. Será que isso vai dar zero? Bom, 3² é 9. Menos 9 vezes 3 dá menos 27. E mais 18, a gente ainda tem que fazer a conta, não é? Então, 9 menos 27 dá menos 18. Com mais 18, zero. Opa! Deu zero? Deu sim. Quando a gente trocou o x por 3 aqui desse lado, essa expressão toda deu de fato igual a zero. Sabe o que isso significa? Que 3 é solução. Amigos, se você testar o 4, você vai ver que o resultado da expressão dá menos 2. Ou seja, não é solução. Se você testar o 5 também, o resultado da expressão do lado esquerdo da igualdade aqui, dá menos 2. Então, o 5 não é solução. O 3 é solução. Ele é a única? Não. Não é a única solução, não. Mas, entre os itens aqui, o único item que apresenta uma solução para a equação é o item C. Amigos, meu nome é professor Demóclis Rocha. Aulas particulares em Fortaleza comigo. O telefone é 8726-5376. Lembrando que a gente tem que colocar o 9 na frente agora, né? Bom, item correto é o item C. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!